Temperos de cinema, apoio cultural, Maxi Shopping Jundiaí, toda história começa aqui. Move com cinemas, verace gelato e café italiane. Hoje no programa Temperos de cinema, que continua ainda em clima de festa para as crianças, nós vamos receber o palhaço Rick, da dupla Rick e Kelly. E nós vamos comentar um filme que está sendo febre. Não passa, gente. É uma febre deliciosa, que é frozen, bem gelada. E nós vamos fazer uma receita de frozen de iogurte com frutas vermelhas. Uma receita super fácil. Então não saia daí, porque Temperos de cinema, daqui um minutinho na sua telinha. E sejam muito bem-vindos ao programa Temperos de cinema de hoje. Que tem o prazer e a honra de receber Rick, o palhaço da dupla Rick e Kelly. Rick, seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É claro que no mês onde as crianças estão em evidência, porque no mês de outubro, todas as crianças comemoram o seu dia. Na realidade, quem comemora é os pais comprando brinquedo para as crianças, né? Levou no cinema, né? Os pais gastam dinheiro, a criança que é beneficiada. Meu Deus do céu, que é beneficiada, né? Mas nós trouxemos o Rick aqui para falar de um filme que está sendo uma febre mundial. Gente, é incrível o tanto que esse filme está fazendo sucesso, né? Que é frozen. Ele fez tanto sucesso que o número 2 chama Febre Congelante, né? É verdade. E é incrível, porque... Gente, até você... Onde você passa, tem a trancinha. Eu queria uma trança daquela hoje, mas não deu, porque o meu cabelo está curto, sabe? Eu acho o máximo. Eu só tinha trazido uma. Tem tantas tranças lá. Você sabe por que ele tem tanta trança, assim, de frozen, gente? Porque você está fazendo um espetáculo justamente sobre o filme Frozen, né? Sobre Frozen. Então, infala um pouco. Veja só, nesse verão danado que é o Brasil. Ainda nessa época, esse ano está maior o verão, né? O verão está quente demais. Eu estou fazendo congelar tudo quanto é lugar. É verdade. Está congelando todos os teatros, está nevando. Está nevando. Fazemos a neve cair no teatro, congela tudo. Eu acho que eu vou assistir todo dia. Me fala uma coisa, Henrique. Quantas vezes você viu Frozen para montar um espetáculo, assim, com tanto detalhe, né? Olha, eu não sei quantas vezes, mas eu sei que até os mínimos errinhos eu assisti. Você sabe. Eu sei. Eu li de ponta a ponta, do jeito que foi filmado, entrevista com os produtores, com os diretores, com os divulgadores, com críticos. Eu já assisti de tudo. Então, eu sei o porquê daquela história, de onde foi tirada a história. Por que da história? Conta para nós. O Walt Disney queria fazer alguma coisa, o contrário que ele fez com o Rei Leão, né? Sim. Então, nada mais do que trabalhar com a Dinamarca do que a África, né? Então, ele pegou um texto... E como eles têm esse jeito de mudar tanto, que se você ler o Boneco de Neve e Frozen, você vai ver que tem uma certa semelhança, mas que aquele boneco não tem nada a ver com o Olaf. E se você pegar a Elsa e a Anna, não tem nada a ver com a Gelsa, né? E o Chris e a Gelsa. Então, mas é o jeito dele fazer o filme. A história é a mesma. Só que ele conseguiu cativar tanto as crianças, né? Que virou uma febre. Uma febre congelante, né? Uma febre congelante. E é engraçado, gente, porque nós que assistimos o filme, nós somos adultos. Eu li uma reportagem, uma matéria sobre o Walt Disney, que sempre, em todos os filmes, desde o início, desde os desenhos animados, ele tenta passar uma liçãozinha, né? Uma história que marque a vida da criança ou que tenha marcado de alguma maneira. E é interessante porque Frozen fala sobre fraternidade, sobre o amor entre irmãos, né? É, quando ele leva lá para os trolls, todo mundo pensa que é o príncipe Hans que vai descongelar. E ninguém percebe que não é, é o amor entre as duas irmãs. E não o amor de um... do sexo oposto, né? De um príncipe com a princesa. Todo mundo pensa, é o príncipe e a princesa, né? Lógico, é o romance entre os dois. E não, não é nada disso. É o amor das duas irmãs. Gente, você viu que a gente tem muita coisa para falar sobre o filme Frozen. E, óbvio, a minha receita foi inspirada nesse filme. Então, eu vou congelar ele de alguma maneira. Eu vou fazer um sorvete. Um delicioso Frozen de iogurte. Pega o teu papel, o teu caderno de receitas, e não sai daí porque temperos de cinema volta num minutinho. E você vai ficar com a ficha técnica do filme Frozen, que a gente volta já já. O filme Frozen é uma produção americana do ano de 2015. Tem a direção de Chris Buck e Jennifer Lee, e a distribuição no Brasil é da Disney. Estamos de volta com Temperos de Cinema, que está comentando o filme Frozen. e eu estou aqui com o Rick, da dupla Rick e Kelly. Rick, alguém já te falou assim, palhaço. Você gosta de ser chamado de palhaço o tempo todo. Não, você sabe que eu sou o palhaço mais conhecido do Brasil? Verdade. Cada esquina que eu entro com o meu carro, os caras falam, olha o palhaço! É sério! Eu sou o preconhecido. No Brasil todo, onde eu estou com o meu carro, olha o palhaço! Você errou em alguma coisa, alguém te chama de palhaço, você fica feliz, né? Fica feliz. Quantos anos você é palhaço? Há 50 anos, né? 50 anos. Você, nesse tempo todo de carreira, você deve ter feito muita adaptação, né? Porque, assim, foram evoluindo. Olha, quando eu era criança, eu trabalhava com o Piolim, né? O famoso palhaço, o mais famoso do Brasil. Eu pintava a cara. Depois, eu fiquei adolescente, eu fazia as palhaçadas, mas eu não pintava mais a cara. Não pintava a cara. Agora que eu fiquei velho, eu tenho que pintar, senão o pessoal vê que tem que dar uma caiada na cara. Mas é muito legal. E quando a gente estava comentando, gente, porque ele tem um CD, né? Que é claro, né? Música infantil. E que você compôs, eu estava vendo que você compôs várias músicas daqui, né? Que é uma das coisas que chamou muito a atenção no... Que é claro, nos filmes de Walt Disney, o tema, a trilha sonora é impressionante. Gente, quem é que não canta a música de Frozen? É. E não acha lindo? Eu acho que o Walt Disney, ele acertou. Em fazer os espetáculos, ele começou com... Com Branca de Neve. Já começou... Ele faz primeiro a letra, depois ele faz a música em cima. E quando eu faço os meus espetáculos, as adaptações, tanto clássica como uma adaptação nova, eu também faço isso. Primeiro eu faço a letra. Eu quero que a letra diz realmente o que eu quero falar. Depois eu coloco a instrumentação atrás. E a instrumentação tem que ser uma instrumentação calma, coerente, para que a criança preste atenção. E sempre repetia uma frase bastante vezes, né? Como eu fiz a minha música, olha aí eu, veja aí eu, olha pra aí eu. Eu repito umas 10 vezes, né? Na hora que eu termino, está todo mundo cantando. E eu... Não sei porquê, eu acho que isso aí é... E o Walt Disney... Dica ótima, isso. Então, o Walt Disney faz a mesma coisa. Ele repete a mesma cena. Às vezes não é... Na nossa versão do Brasil, talvez ele não repete a mesma frase. É, dá uma tradução. Repete a mesma cena. Várias vezes aí isso fica marcado. A criança não esquece jamais. Nossa, é muito interessante isso. Bom, eu vou começar ensinando a criança aí de casa, né? Pode ser criança de todas as idades, tá gente? De... Aprendeu a cozinhar 5 aninhos, 6 aninhos, até 90. 90, 100 anos. A fazer um suco delicioso. Esse suco é um suco de... Você vai precisar de água de coco. Viu? Nada de... Nós não vamos fazer nada com tequila aqui hoje, tá gente? E olha, gengibre, porque ele é bem refrescante. E hortelã. É isso que você vai precisar para fazer o nosso suco. Você vai colocar aqui, ó. Dentro do liquidificador. Água de coco. O gengibre. Cuidado, que gengibre é muito forte. Às vezes a criança não gosta de gengibre, porque ele é um pouco apimentado. Se você colocar demais, ele fica meio picante, tá? Vamos colocar só dois pedacinhos. E aí o hortelã. Às vezes você faz... Tenta fazer a criança comer o hortelã, né? A folhinha de hortelã. Ela não vai comer esse matinho, né? Então, fazer o suco, você incentiva a criança a ter uma alimentação mais natural. E eu vou colocar aqui morango também, para dar uma corzinha, tá? Para ficar destringente aqui. E uma suramboa, já que a gente vai usar esse ingrediente na nossa receita. Então, tá aqui. Vou bater um minutinho. E ele vai ficar assim mesmo, coloridinho. Vermelho, verde. Não precisa colocar açúcar, porque a água de coco já é adocicada. É adoçada. Tá? E nós não usamos aqui nada que... Vou colocar aqui mesmo no meu copo que eu ia colocar. Depois eu troco. Tá? Experimenta, vê o que você achou. Vamos ver. Vou fazer mais um pouquinho para o pessoal que está aqui no... Muito bom. Muito bom. Delícia. Bem facinho de fazer, né? Vamos lá. Bater mais um pouquinho. Aí a gente vai conversando. Se você quiser um pouquinho mais de suco de gengibre, morango e hortelã, está aqui. Agora vamos começar a nossa receita de frozen de iogurte. O que nós vamos precisar? Gente, eu coloquei aqui, olha, iogurte para congelar. Eu dividi em pequenas porções para ser rápido, tá? E aí eu peguei minhas frutas vermelhas, porque você vê aqui que eu tenho morango fresco, que eu vou usar para decorar. E as sorambuesas também frescas. Então, mirtilo, né? Tudo fresquinho. Eu congelei porque eu quero que... É óbvio, né? O frozen, ele é um sorvete, tá? Depende o que você... A base que você quer usar. Sandra, o meu filho não gosta muito de iogurte. Você pode usar... Você pode fazer um creme de leite misturado com leite condensado e congelar também. Dá para ser uma base gostosa. Não tão saudável quanto o iogurte. Mas também fica muito bom, tá? Então, eu usei o iogurte porque é natural. Então, eu queria fazer uma leitura, já que a gente está tentando ensinar as crianças a comer uma coisa mais saudável, né? Então, vamos fazer uma coisa mais natural aqui. E você pode usar iogurte adoçado também, não tem problema. Você cozinha em casa? Não, eu não sei cozinhar nada. Se for depender de eu cozinhar, eu morro de fome. Ó, estou colocando o iogurte aqui dentro, tá gente? Ele está congeladinho. Vou fazer porções menores para ficar mais fácil, tá? Você vê que esse aqui não congelou tanto, mas ele está tão cremoso. Gente, tem jeito de errar nessa receita? Não tem. Então, colocamos aqui. E agora a gente vai colocar uma porção de frutas. Então, eu tenho morango, mirtilo, framboesa, tudo congeladinho, olha. Vou fazer uma pedrinha aqui de vários tipos de frutas. E vai colocar dentro do liquidificador. E aí, nós vamos ter que dar uma liga para isso aqui, porque você viu que está tudo congelado. Eu vou usar creme de leite, que ele só tem 50% de gordura. É uma pena você usar o iogurte natural e depois colocar aqui um creme de leite que não seja mais natural, tá? E aí sim, se você quiser adicionar um pouquinho de açúcar, você pode depois, tá bom? Na receita tem o açúcar, mas por enquanto, esse daqui eu não vou usar. E aí eu vou bater tudo isso, tá bom? No liquidificador. Gente, cuidado, porque tem liquidificador que ele não é, né, tão... A velocidade dele não permite você bater. Aí você vai queimar o liquidificador da mamãe e vai falar que a culpa é da Sandra, que não tem peso de cinema. Cuidado, preste atenção, hein? Bateu, não misturou, você vai desligar o liquidificador. Vai voltar, porque você viu que está tudo uma pedrinha de gelo aqui, né? Vai mexer fora, né, do aparelho, porque senão você vai causar um acidente. Sempre, né, já que a gente está ensinando a criança a mexer com o liquidificador, então você, cuidado na hora de bater. Eu mesma já fiz isso várias vezes, colocar a colher ali dentro e ligar. Nossa, já era, né? Olha lá. Agora está batendo. Enquanto eu bato aqui, vou dar um break rapidinho. Você não sai daí, que eu já volto, hein? E olha só, nós batemos aqui o nosso frosso. Você viu que foi rapidinho, porque senão o sorvete derrete, né? Ele ficou bem cremoso, olha como está, bem cremoso, bem congelante. Nesse momento, eu vou dar um toque especial nesse nosso frosso. Eu vou colocar sorvete. Ele pode ser de morango ou ele pode ser de creme. Para a gente não tirar a beleza das frutas vermelhas, tá? Eu quero ver você, Henrique, fazendo lá para o seu neto agora. Ah, esse daí eu faço, hein? Fala a verdade, né? Eu aprendi agora, hein? Aprendeu? Agora aprendi. Deixa eu mexer mais um pouquinho, tira. Aí você mexe aqui. Olha como está cremoso. E é uma sobremesa muito fácil de fazer. Prontinho. Ficou lindo. E ficou bem gostoso. A Simone fez aqui para mim uma calda. E eu vou fazer assim, gente, olha. Então eu vou guardar esse sorvete de novo na geladeira para não derreter. Está muito quente ultimamente. Eu acho que essa receita teve tudo a ver com o nosso programa Tempero e Cinema de hoje. Justamente porque o clima ultimamente está bem quente. Olha como ficou. Bem cremoso. Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar um pouco aqui na minha taça do nosso frozen de iogurte e frutas vermelhas. Aí eu vou pegar a colher, vou colocar um pouquinho de frutas vermelhas aqui no fundo. Olha. É uma caldinha simples. É uma sobremesa extremamente refrescante. E quem não gosta de sorvete? Me fala. Tem uma pessoa que não gosta, né? Aí eu coloco um pouquinho mais de frutas vermelhas aqui. Agora eu vou usar as nossas frutas vermelhas frescas. Também, olha. Então eu coloco aqui. Na hora que você experimentar, você vai ver o tanto que isso aqui ficou. Pode usar uma cereja. E para decorar, eu vou usar um raminho que eu guardei aqui na geladeira. Como está bastante quente, eu deixei ele aqui de molho. Para você conservar bem o hortelã, nesse calor, coloca um pouquinho de água, coloca na geladeira. Olha como fica fresquinho. E muito bonito, né? Ficou lindo. Gente, tudo que é de frutas vermelhas fica tão bonito, né? Eu acho que fica muito bonito mesmo. Eu amo trabalhar com cores. Eu gosto muito do vermelho, do azul. Bom, esse é o nosso brinde para você por ser um palhaço tão alegre e manter a felicidade das crianças. Agora eu quero fazer a sua. Experimenta. Porque cada um tem o seu jeito de fazer alguém feliz. A minha é dando comida. Isso é muito bom. Comer é muito bom, hein? Ó, experimenta. Vê o que você achou. Vê a textura também, porque para não ver se ficou assim meio azedinho, né? Ficou muito bom. Ficou bom, né? Excelente, excelente. Nossa, gente. É uma sobremesa deliciosa. Ele continua com gostinho de iogurte. Né? Olha só. Delícia. Rick, o papo está muito bom, mas eu tenho que dar um recadinho para o pessoal aí de casa. Agora, no mês de novembro, nós vamos ter temperos de cinema ao retorno. Aqueles convidados que vieram aqui e você curtiu, vai voltar e nós teremos um novo filme e uma nova receita. Então, não perca. No mês de novembro, temperos de cinema ao retorno. E, Rick, amei ter você aqui no programa Temperos de Cinema. Nós, como você sabe, nós vamos continuar batendo um papo aqui. Mas antes, eu preciso dar um presente para você aqui do Temperos. Que eu servi um frozen, mas, gente, o gelato mesmo, você vai degustar lá na Verat. É um convite para você e um presente da Verat Gelateria. Você tem centenas de sabores, não só de iogurte com frutas vermelhas. Apesar que eu acho que o meu estava bem gostoso. Está muito bom. Uma delícia, né? E depois, você pode convidar a sua Kelly, né? Kelly. 40 anos casado, gente. Olha só. Merece levar a Kelly no cinema. Para lá no Movicon Art, nós temos também vários filmes aí, tantas coisas diferentes, que podem te inspirar aí no teu próximo projeto, né? Eu estou procurando. Eu acho muito legal. E, claro, para você servir o frozen para a sua Kelly, nós vamos te dar um presente. Que é a nossa bandeja aqui do Temperos de Cinema. Olha só que linda. Ela tem aqui, olha, uns decalques do Temperos de Cinema. E você pode usar, pode levar essa daqui, pode caber na mala para você, que é Mambembe, né? Levar aí nos seus projetos fora do Estado, onde você for, você pode levar a nossa bandeja aqui do Temperos. Eu também trouxe um presente. Na minha história Mambembe por aí, trouxe um carrinho, olha, de lá da Itália. Um carro para você andar para o Brasil todo, olha, tá vendo? Diretamente em Milano. Lindo. Eu estive lá esses dias, eu amei. Que cidade linda, não? Nossa, lindo, lindo, lindo. Sabe que em Milano eu fui muito bem. Vou colocar aqui já, olha. Lindo. Não vou mais esquecer de você. Ah, não vou esquecer nunca mais, hein? Muito obrigada. Foi um grande prazer ter você no Temperos de Cinema. E eu espero que você volte para falar mais dos seus projetos. E também trazer a alegria que você sempre traz para todos os seus lugares, né? E continue assim, fazendo a alegria dessa criançada. É que eu sempre digo, às vezes eu estou assim, normal, e as pessoas falam assim, você parece um palhaço. Mas o palhaço não é a cara pintada, o palhaço é a pessoa por dentro. É verdade. Nós somos o que somos, né? Somos o que somos. Um grande prazer. Muito obrigada. Obrigado, obrigado. E nós vamos continuar aqui tomando esse delicioso Frozen, para não derreter. E você pode ter a sua aventura congelante aí na tua casa. Pode fazer essa receita, eu deixo. Um grande prazer e até semana que vem. Oh, meu sofrimento não tem vida mais temer. Esse frio, essa dor não sai de fim. Não dá com a mal de sal, nós podemos. Revenção não tem vida mais temer. Desse jeito as coisas piorarão. Não tema, com a mal de sal, brilhar. Você vem com a rir. Vamos enfrentar, unidas, aquecer as nossas vidas. E tudo em ordem vai piorar. Ana! Você está bem? Estou. Estou bem. Quem é esse? Tá, não é isso que importa. Precisam ir embora. Não, eu sei que nós podemos resolver isso juntas. Como? Que poder você tem pra deter esse inverno? Deter a mim? Ana, melhor a gente ir. Não, não vou embora.